E aí pessoal, tudo certo? Bom, mais uma aula de fechamento aí pra vocês. Eu já tinha feito uma, né? Que foi acho que a aula 4. Essa aula eu não sei que número que é, porque eu tô gravando até antes de terminar ali o conteúdo de ácidos nucleicos e proteínas. Se tiver saindo conforme eu planejei, deve ser aí a aula 9 ou 10, né? Mas, enfim, isso é irrelevante. Bom, no vídeo de hoje eu vou ensinar como gravar, né? Como fazer vídeos das moléculas que a gente tá produzindo e tal, né? Então, vamos abrir lá o nosso DS. Bom, calculo que até esse momento eu já devo ter ensinado pra vocês como baixar, né? Como abrir um projeto lá do Proteína da Dabank, né? Então, eu vou abrir aqui essa molécula aqui, essa proteína, na verdade, que o ID é 4HHB, que é a hemoglobina, tá? Então, eu vou abri-la. Aqui está. Deixa eu puxar essa parte pra cá que agora eu vou... talvez eu precise. Bom, então... Eu vou tirar aqui... Será que eu deixo a água? Não, não. Eu vou tirar. Pronto. É, tirei. O que eu vou ensinar pra vocês hoje? Produzir, então, o vídeo da maneira que vocês querem, né? Movimentação e tal. Enfim, eu tô usando aqui uma proteína, mas pode ser qualquer coisa, tá? Pode ser, né? Uma molécula que você criou, um DNA, um RNA, enfim. Aí é a critéria de vocês. Eu tô usando uma proteína aqui só pra exemplificar melhor. Então, vamos lá. Bom, o que vocês têm que fazer? Tá? Vocês já estão com o projeto pronto. Vocês querem gravar. Vocês vêm aqui, ó. Envio. Tá? Storyboard. E add same. Vai abrir essa caixa aqui. Essa janelinha aqui, tá? Com a foto da tua proteína aí. Então, vamos supor que eu queira realçar aqui, por exemplo, as quatro subunidades aqui da hemoglobina. Então, eu tenho ela aqui, né? Uma visão geral. Agora, eu quero que eu evidencie, por exemplo, essa subunidade aqui. Ela tá lá do outro lado, então eu vou fazer diferente. Eu vou fazer ele virar um pouquinho. Aí, você vem aqui, de volta. E vai lá em adicionar cena. Aí, agora eu vou apertar aqui. É que ela tá selecionada, né? E a mesma coisa. Então, adicionar cena. Nesse caso, eu vou adicionar duas... Opa! Vou adicionar duas vezes, que é pra ela ficar estática um tempo. Pronto. Pronto. Acho que... A título de... De exemplo, isso daí tá bom, né? O que você vai fazer? Vai lá selecionar cena 1. Tá? E aperta o play aqui. E aí, ele vai aparecer o videozinho pra vocês. Então, da maneira... Nesse caso, como eu fiz, mas aí, conforme vocês vão fazendo, ele vai aparecer do jeito que vocês quiserem. Vamos acompanhar aí. E é isso, então. Eu fiz aqui já a minha sequência, né? Agora... Ah, tá. Você pode ir selecionando, tá? Um por um, pra ele ir aparecendo. E caso você queira fazer uma palestra e tal, você já tenha a sequência aqui. Se você estiver trabalhando com dois monitores, melhor ainda, né? Você vai clicando aqui com o monitor e ele vai aparecendo aqui. É que agora deu uma bugada, mas é pra aparecer, tá? Enfim. Então, como é que você vai fazer pra salvar, tá? Não é por aqui, tá? Não é por arquivo, salvar como. Você tem que fazer o seguinte. Você tem que vir aqui em... Mor. E aqui, ó. Exportar vídeo. Então, você clica aqui. Vai aparecer lá aquela janela já convencional, né? Coloca lá. Vídeo. É... Hemoglobina. E vai em salvar. E... Aí você vai lá. Dá uma olhadinha na tua pasta. O vídeo vai estar lá. Deixa eu ver se ele já chegou aqui. Onde é que eu salvei? Que eu não lembro. Ah, só vem na área de trabalho. Bom, de qualquer maneira. Então, é isso que... Vocês tem que fazer só pra... Produzir um vídeo através do DS. E eu acho que isso aqui valoriza bastante uma apresentação, uma aula, uma palestra, enfim. Pra esse vídeo era só isso que eu queria ensinar. Eu pensei que ia ser um vídeo curto, mas eu consigo fazer até isso, uma coisa longa. Então... Eu peço que vocês me perdoem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, deixem aí nos comentários, que eu vou procurar responder o mais rápido possível. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.